Nós queremos criar um país onde não haja discriminação racial, onde pretos e brancos, pardos e qualquer outra cor estejam tratados com respeito e com decência. Nós queremos dizer não ao racismo. Nós queremos que o povo negro tenha o direito de ocupar os melhores empregos, os melhores cargos, as melhores universidades. É por isso que nós brigamos pelas cotas. É por isso, Calil, que eu quero que você saiba. Nós vamos eleger você governador deste Estado. E você pode saber que nós vamos ser parceiro. Nós vamos fazer este Estado crescer. Este Estado não será apenas exportador de minério de ferro. Este Estado não vai ter mais Mariana e nem Brumadinho. Tomado pela cheia e pela queda das empresas. Governo bom não é aquele governo que fala Ah, eu tenho dinheiro em caixa. Nós não queremos dinheiro em caixa. Nós queremos dinheiro revertido em saúde, em educação, em transporte coletivo, em infraestrutura. E foi isso que o Calil fez aqui em Belo Horizonte. Em apenas seis anos, eu estou voltando porque eu sei que eu não vou estar sozinho. Eu sei, eu digo sempre, quando a minha cabeça não pensa mais. Eu sei que eu pensarei pela cabeça de vocês. Quando as minhas pernas não andarem mais, eu andarei pela perna de vocês. Quando o meu coração não bater mais, eu baterei pelo coração de vocês. Nós estamos enfrentando uma pessoa desequilibrada mentalmente. Nós estamos enfrentando uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico. Nós estamos enfrentando uma pessoa que acha que a polícia tem que matar e não que prender. Uma pessoa que acha que tem que vender arma e não vender livro. Uma pessoa que acha que tem que estimular o ódio e não o amor. É exatamente o contrário do que nós queremos. Nós queremos uma sociedade da fraternidade. Uma sociedade do carinho. Nós não queremos as pessoas odiando umas às outras. Nós queremos as pessoas se abraçando, as pessoas se ajudando. As pessoas, inclusive, sabe, não sendo utilizadas religiosamente como são hoje. Uma parte do povo brasileiro por alguém falando de Deus, cometendo pecado. Porque é heresia falar o nome de Deus em vão. Como fala esse cidadão que eu estou falando. Que eu não quero citar o nome dele. Eu quero que os cidadãos saibam. Nós estamos de volta para fazer uma nova independência nesse país. Uma independência que garanta a dignidade, o respeito e a harmonia do nosso povo. Companheiros e companheiros e companheiras, que Deus abençoe cada um de vocês. E até a vitória, se Deus quiser, do dia 2 de outubro. Até a vitória de Lula, de Calil, sabe? Dos nossos deputados. Porque é preciso eleger muitos deputados. Quero pedir um favor para o pessoal da segurança. Quero pedir um favor. Na minha frente tem um menino cadeirante. Esse menino está cantando desde a hora que eu cheguei aqui. Então, eu não posso ir embora sem descer até ali e dar um beijo nesse mundo. Vocês cuidem. Cuidem de criar as condições. Que eu vou descer aí para dar um beijo nele. E dando um beijo nele, eu estarei dando um beijo no povo de Minas Gerais. Que merece toda a minha consideração. Obrigado, gente. Vamos, Minas Gerais! Vamos vencer a Lula, presidente! Vem para a Rio, na verdade! Graças a Deus, Lula voltou! É vida que segue! É ideia que cresce! E faz pulsar o coração da gente! Muito obrigado, Belo Horizonte! Muito obrigado, Minas Gerais! Obrigado a todas e todos que nos acompanharam nesse ato sensacional. Que vai dar o pão da fé na caminhada rumo à vitória! Agora é Alexandre Silveira, Alexandre Calil e Lula! Lula e Calil!